Oi, pra você que não me conhece, o meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. Oi, pra você que não me conhece, o meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. Bom, eu nem sei por onde começar esse vídeo, demorou, demorou bastante, mas o final de Shingeki finalmente chegou. E bom, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, se você é das antigas, você tá ligado que por muito tempo eu fui um matosinho análises e review, que trazia semanalmente, ou às vezes não, as análises dos episódios de Attack on Titan. Se você me acompanhava naquela época e tá voltando aqui agora, você deve tá percebendo que muita coisa mudou. É, meu tempo passou. Eu não sou mais aquele garotinho de cabelo cacheado e aparelho que fazia vídeo de anime. Na real faz muito tempo que eu já não faço um vídeo de anime aqui no canal, e as coisas de anime que eu tenho trago por aqui são os animes na vida real. E naquela época, eu tava começando no teatro, fazia umas bobagens de fã dublagem aqui pelo canal, e tava sonhando em ser dublador. E hoje em dia, eu já me formei no teatro, vai fazer um ano que eu já tô no curso de dublagem, e eu já tenho meu DRT. Ou seja, eu já posso até dublar. Quem diria, cara? Um garotinho que fazia vídeo de dentro do quarto falando que um dia seria dublador, hoje em dia já pode dublar. O tempo passa muito rápido, cara. Já vai fazer dois anos desde a última vez que eu trouxe uma análise de Shingeki aqui no canal. Eu lembro que um dos meus maiores sonhos daquela época, era gravar uma análise com essa capa aqui. E agora eu só tô parecendo o Robin Hood. Mas enfim, uma coisa que não mudou nesse tempo é que eu ainda moro no Rio de Janeiro, e aqui faz muito calor. Principalmente nesses últimos tempos. Então eu vou manter isso daqui guardadinho, assim como eu guardo a importância desse anime comigo aqui na minha pele. E bom, se você entrou aqui esperando uma análise e review do seu ex-youtuber preferido de Ataque on Titan, não vai rolar. Eu juro pra vocês que eu até tentei escrever, mas o Matosinho do passado era melhor que eu nisso. E uma coisa que a gente ainda tem em comum é que eu não vejo sentido em forçar só uma parada que nem eu acho mais graça. Eu acho que eu só amadureci nesse tempo. E não que o conteúdo seja ruim, é só que eu parei de achar graça. E eu acho que isso diz muito sobre ciclos. De verdade. Eu não sei se foi só eu que parei de curtir o estilo de análise de anime nesses últimos tempos, ou se a rapaziada que tava comigo também envelheceu junto. Porque se você me assistia quando você tinha 14 anos, agora você tem 17. Se você me assistia quando você tinha 16, agora você tem 19. E eu tenho quase certeza que você não ri das mesmas coisas. Porque eu acho que isso é uma coisa que muito criador demora pra perceber. E eu acho que eu também demorei um pouquinho. É que meu público envelhece junto comigo. Hoje em dia o meu editor, que começou a editar pra mim com 15 anos, já tem 18, irmão. O moleque tinha voz fininha. E agora o moleque já tá fazendo o Enem, cara. Sério, é muito doido parar pra pensar nisso. E eu comecei a fazer vídeo de Shingeki com 20 anos. E eu acho que o que mais me animava pra fazer vídeo, era que eu cresci sem ninguém pra conversar sobre anime, sabe? Na escola eu nunca fui o cara que tinha muitos amigos que gostavam de anime. Então, quando eu fazia os vídeos de Attack on Titan, é como se o Paulinho de 16 anos tivesse finalmente tendo amigos pra falar do seu anime preferido. E ano que vem eu faço 24 anos, irmão. E 24, que papinho. Pelo visto a maturidade ainda, eu acho que foram essas coisas que me pegaram, sabe? Eu até tentei escrever o roteiro de uma das análises. Mas eu vi o episódio e eu não conseguia sentir mais nada. Sabe as piadas que vinham da cabeça maluca do palhaço? A mente do palhaço não conseguia trabalhar, irmão. Eu não sei se foi o efeito de ver os episódios finais do anime de Attack on Titan picotado. Porque enquanto eu vi o episódio, eu não lembrava de um monte de coisa. Ou se simplesmente só perdeu a graça pra mim. Eu cresci vendo anime e conversando sobre anime na internet com meus web amigos a vida inteira. E agora fazer outras coisas sem você ver anime tá sendo muito legal. Também não é como se eu tivesse parado de gostar de anime. Até porque Blue Lock e One Piece me fizeram voltar a ser cabaço. Mas eu acho que é porque durante muitos anos eu transformei essa parada no meu trabalho. E respirar anime o tempo todo dá uma saturada. Bom, se eu pudesse voltar no tempo e fazer o matozinho das antigas, trazer esse episódio final das análises aqui pra vocês, eu faria com todo prazer. E eu juro que eu tentei, eu tentei escrever, mas não bateu aquele sentimento que eu sentia quando eu terminava de ver um episódio e queria muito contar pra vocês como que ele era. E eu posso provar que eu tentei pra vocês. Porque tem mais de um ano que eu fiz uma coisinha que eu acho que vocês vão gostar. Bom, eu acho que vocês devem lembrar da abertura icônica de um eu de ano no pedaço. Cara, ela realmente era muito boa. Vamos ver ela aqui. Bom, essa é uma história que eu vou contar. Que parei um momento, sua cabeça rola. Então melhor ficar calado e prestar atenção. Se noite ano no pedaço vai apertar sua mão. Pra me tirar da muralha tiveram que apelar. Com um cara depressivo que veio me pegar. Agora pode ser um cara pra cacar sua vida. Aquele bicho peludo ainda tem o que aguentar. A pique me dizer. A pensão tá atrasada, o Enzo tem que comer. Ah, não. De novo esse meme não. Chega. Quatro anos se passaram. E até hoje eu não vejo graça na pensão do Enzo. Tem coisas que às vezes a gente solta pro mundo. Que pra gente é um lixo. E pras pessoas é a nossa Mona Lisa. E cara, eu não sei vocês hoje em dia. Mas eu real parei de consumir o conteúdo de anime no YouTube. É muito raro às vezes que eu vejo alguma coisa. E isso não é porque o pessoal ficou ruim não. Porque até hoje tem ótimos canais aí. Seja o Tsuki que continua fazendo esse tipo de conteúdo. E até o Lousey que tem ótimos vídeos. Inclusive o de Blue Lock dele é muito bom. Eu acho que só não é mais a minha pira, tá ligado? E bom, se eu falar pra vocês que eu não tentei fazer nada da análise. Eu vou tá mentindo. Porque tem mais de um ano que eu e o Rodrigozinho canetamos nessa daqui, moleque. Pega. Bom, essa é uma história que eu vou contar. Sei que todos me odeiam, mas eu posso ligar. O meu nome é Eren Egui, líder da produção. Traz o churrasco e a picanha que eu vou com o Carvalho. Mandei a compra, é o André Vinho. Que eu sou churrasco, é o forte 3, é o forte 4. Deu dinheiro, sou pedaço, mas aí é matar maluco. Que tudo acabe, mas se perguntar o plot será só. E eu queria muito mostrar isso pra vocês. E quando eu decidi que eu não ia fazer a análise, eu fiquei muito triste. Porque eu me amarro em fazer as músicas, de verdade. É, eu acho que desde que eu comecei a fazer isso, eram as minhas partes preferidas. É literalmente da voz, as vozes da minha cabeça. Isso é muito foda. E também, além da música, eu fui atrás de artes pra fazer a thumbnail desse vídeo. E eu fiz duas versões dela. Uma mais atual, onde eu contratei um desenhista. E pedi pra ele desenhar todo mundo apontando pro Eren. Pra gente fazer a piada do todo mundo odeia o Eren. E uma outra que eu fiz aqui, uma versão clássica das thumbnails de Attack on Titan. É onde eu pegava uma foto, esticava ela. Botava um WTF, porque isso dava muita visualização por algum motivo. E metia um título tipo... Quando eu fazia os títulos do vídeo, eu realmente tava rindo. Por isso que os KKK faziam sentido na minha cabeça. Não entendo por quê. Mas até hoje, às vezes, eu uso também. Porque... Porque eu acho engraçado, cara. Não tem justificativa. É engraçado, porra. Mas eu não podia deixar passar em branco. Então, a minha homenagem pra comemorar o final de Attack on Titan. Foi fazer isso daqui. Eu fiz essa estampa aqui na loja com muito carinho. Eu acho que de tudo que eu já lancei, essa daqui é a minha preferida. Porque, além dela ter uma Eren Pombo Reference. Ela é literalmente sobre a minha tatuagem. E tem ela lá no site em outras cores e também em outros modelos. Particularmente, eu tô muito feliz de estar lançando ela. É literalmente da minha pele pra vocês. Então, pra garantir, só ir aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Agora, deixa eu tirar esse moletom aqui, porque eu moro no Rio de Janeiro. E agora, falando um pouquinho mais sério aqui. E sendo mais gay do que eu já sou normalmente. Eu acho que... Eu queria agradecer ao final de Shingeki. O Isayama nem vai ver esse vídeo, então pau no cu dele. Mas eu queria agradecer principalmente a vocês. Que me acompanharam durante todo esse tempo. E viram, literalmente, um garotinho que falava um monte de merda. Pra um microfone sozinho. E, às vezes, conversava com uma câmera. Que tinha muito medo da câmera, inclusive. Agora tá aqui. E acabou crescendo bastante. E conquistando um monte de coisa. É muito doido parar pra pensar que o ano já tá acabando. E o anime que eu assistia na época da minha escola. E não tinha amigos pra conversar. Foi o que me fez fazer um monte de vídeo. E conquistar grande parte de vocês que me assistem hoje em dia. Bom, eu não sei se você é das antigas e tá voltando agora nesse vídeo. Ou se você continuou me acompanhando durante todo esse tempo. Ou se você é novo aqui no canal e tá me conhecendo agora. Mas, independente disso, muito obrigado por você tá aí. E muito obrigado por assistirem e dar voz aos vídeos de um garotinho que só queria fazer amigos. E tava produzindo esses vídeos pra internet. Na ideia de conversar com as pessoas sobre o seu anime preferido. Eu sei que Attack on Titan tem muito problema. Muitas ideias malucas. Um roteiro que até às vezes é difícil de acreditar. Mas, no final, eu acho que é o anime mais importante da minha vida. Não é à toa que eu carrego ele no meu pulso. Pra sempre que eu ficar triste, poder olhar pra isso. E saber que tudo que eu conquistei aqui foi graças a vocês. Enquanto no meu outro pulso, eu carrego uma numeração de The Promised Neverland. E essa data que tá tatuada aqui. É o dia que eu lancei o vídeo de The Promised Neverland. Que, sem sombra de dúvidas, foi o vídeo que literalmente mudou e salvou a minha vida. E eu não tô nem brincando. Bom, eu sei que eu brinco muito aqui no canal. Eu falo muita bosta. Mas, eu queria agradecer sinceramente a todo mundo que tá aqui. Eu viro e mexo e sempre vejo comentário me agradecendo por ter ajudado vocês num dia ruim. Ter feito vocês esquecerem de algum problema que vocês estão passando. E estarem conseguindo aguentar a cada dia. Eu sei que eu fico muito tempo sem postar. Eu tô tentando mudar isso, eu juro. Mas, eu ainda prezo muita qualidade aqui do canal. E tem um perfeccionismo que não me deixa postar. O tanto quanto eu queria. Eu tô tentando diminuir essas paranoias na minha cabeça. Que é difícil. Que todos os dias elas gritam na minha cabeça. Eu ainda tô tentando diminuir essas paranoias que ficam na minha cabeça. Pra tentar trazer vídeos igual esse, mais simples aqui. Só pra tá junto com vocês. Porque vocês falam que eu faço tanto bem pra vocês. Mas, isso não é nada perto do bem que vocês fazem pra mim. Vocês não tem ideia disso. E eu não tô nem brincando. Eu evito muito falar sério aqui no canal. Mas, eu acho que às vezes é importante, sabe? Um exemplo bobo. A gente tá literalmente vivendo um calor do caralho aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho um ar-condicionado. Na minha casa. E isso, literalmente, é só graças a vocês. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui pra agradecer. A vocês que literalmente mudaram a minha vida. A Shingeki que... Apesar dos apesares. Eu sou muito grato. E a toda essa comunidade incrível que a gente construiu. Eu sei que hoje em dia a gente não é um dos maiores do YouTube. Mas, eu tenho muito carinho e muito zelo por como é a nossa comunidade. Eu sempre, sempre leio todos os comentários que vocês mandam nos vídeos. E... Eu me sinto muito abraçado quando eu vejo todo esse carinho que vocês têm por mim. Pelas pessoas que eu convido aqui no canal. Que eu nunca recebo um comentário falando mal dos convidados. Sejam eles youtubers. Ou até os meus amigos que nem tem canal no YouTube. E... A tudo isso que a gente tá construindo. Bom, 2023 foi um ano incrível. A gente fez grandes produções aqui. Como Blue Lock na vida real. E Haikyuu na vida real. E... Eu tô muito feliz de estar conseguindo seguir com o meu canal. Sem precisar estar preso em episódios de anime. Porque cada vez mais vocês me fazem acreditar que vocês estão aqui por mim. E não pelos episódios ou pelos animes. E eu ainda tô tentando botar na minha cabeça a paranoica. Que também não é por causa de edição frenética o tempo todo. Ser criador é difícil. Quem é criador aí sabe. Mas... Eu acho que a melhor parte é saber que... Você tem pra onde correr. Porque seu público tá ali pra te abraçar. Eu acho que um dos maiores medos de todo mundo que produz vídeo pra internet é... Um dia ser esquecido. Um dia... As pessoas acharem que perdeu a graça. E só irem embora do canal. Porque... Acreditem ou não. Muita gente que faz vídeo no YouTube não tem ideia do que é trabalhar disso daqui, irmão. E pensar que de uma hora pra outra tudo pode acabar e as pessoas podem só te esquecer é amedrontador. Mas... Já fazem quatro anos que eu tô aqui com o Matoso. E mesmo nos altos e baixos, até hoje vocês não me esqueceram. Então... Esse é um obrigado pra vocês. De coração, obrigado por terem mudado a minha vida. E se tudo der certo, ano que vem a gente tá com essa daqui de ouro. Bom, quem é das antigas aí tá ligado. Eu nunca fui um moleque que nasceu em berço de ouro. E o passado do vilão aqui foi bem complicado. Mas... Foi graças a vocês que eu conquistei tudo. Bom, é isso. Eu não consegui finalizar esse vídeo. Não consegui pensar num jeito bom de finalizar. Me embolei com as palavras. E fiquei com vergonha. Então... Não vou me prolongar aqui. Eu só queria... Dizer... Obrigado. Obrigado de coração. É isso. E até o próximo vídeo.